De meia a meia, gente sem garoa É a isca pra trair as cachorras E se joga, quer empinar a bunda Diz que é apaixonada pelas navi louca No Elis é só uísque na mão E as piranha louca de tabela Mas com o Santos chamando a atenção E quebrando de roneteira nas vielas Assim sem dar dela, nós não ramela Apenas gosta de acelerar Enrola o cabo e já era no grau de égua Que é de fazer embejoso chorar É baile de favela, chave de quebra Vê se tem peito pra acompanhar Pode vir na bota, buh, buh Só que quero ver pegar Eu sou mestre das fuga De rap, sou paciente Pé-me escar uma cadeia, viatura Nem vi só que sou louco de mente Samba, vieram na piscura, na loucura Parecia até filme de ação E deitar na curva, ela fura a lupa Vai, vida longa aos vilão Eu sou mestre das fuga De rap, sou paciente Pé-me escar uma cadeia, viatura Nem vi só que sou louco de mente Samba, vieram na piscura, na loucura Parecia até filme de ação E deitar na curva, ela fura a lupa Vai, vida longa aos vilão De meia a meia, gente sem garofa É a isca pra trair as cachorras E se joga, quer empinar a bunda Diz que é apaixonada pelas...